Olá, interrompemos a programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe com a gente. Vamos começando a leitura e aí dá tempo deles se prepararem. Com assuntos de governo na agenda do presidente hoje pela manhã, nós tivemos o café com a bancada do Nordeste, às 10 horas o ministro Santos Cruz aí tratando de temas específicos daqui da casa, às 10h30 com o diretor da empresa Dubai Ports World, foi para tratar de questões comerciais, naturalmente em razão da própria empresa. Com o general Fernando Azevedo foi para aclarar uma visita que o general Fernando vai fazer à África do Sul, representando o presidente na posse do presidente daquele país e em seguida em Angola, na reunião de ministros de Estado da Defesa de diversos países. Na verdade, corrijo, em Angola para reunião de ministros de Defesa da Comunidade de Países da Língua Portuguesa. A tarde de espaços normais, com o secretário Marco Sintra, com o ministro da Indústria e Comércio do Exterior da Malásia, também para tratar de questões comerciais, possibilidade de trocas comerciais. O senhor Abílio Diniz, uma visita de cortesia. Os deputados Eder Mauro e a deputada Zambelli estiveram também para tratar de questões específicas no âmbito do relacionamento Parlamento-Congresso com o nosso presidente. Ministério da Economia. O secretário especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, apresentou a avaliação de receitas e despesas primárias do segundo bimestre de 2019. Os dados foram coletados com base em informações até abril deste ano. Em sua maioria, e parâmetros macroeconômicos atualizados, a referida avaliação sinaliza a necessidade de contingenciamento no montante de 2,2 bilhões para cumprimento da meta fiscal. Destaca-se, no entanto, que o contingenciamento hora indicado será absorvido pela reserva orçamentária existente naquele que é capitaneada, que é organizada por aquele ministério. De 5 bilhões, vou confirmar esse número, 5,3 bilhões de reais. Desse modo, não haverá contingenciamento adicional na reprogramação do orçamento do segundo bimestre nos órgãos do Poder Executivo. Os limites atuais dos ministérios estão mantidos com recomposição dos orçamentos do MEC e do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, retornaram para o MEC uma quantidade de 1,587,7 milhões e para o MMA, 56,6 milhões. O decreto será publicado no próximo dia 30. Casa Civil, decreto de armas. O governo tem compromisso com a correção dos atos. É o mesmo texto que eu enunciei ontem. E acolhe as diversas manifestações dos entes responsáveis pelo aperfeiçoamento do arcabouço jurídico que vai impactar na vida de toda a sociedade. A partir dos questionamentos feitos pelos poderes já citados e pela sociedade em geral, sob o decreto de 7 de maio, o presidente da República determinou que fosse feito um trabalho da Casa Civil, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da Defesa, da Advocacia Geral da União, o que resultou na proposta de alteração de alguns pontos no decreto original. Entretanto, sem alterar sua essência, as principais são as seguintes. Mudanças relacionadas ao porte de arma para o cidadão comum, inclusão do calibre nominal nos conceitos de arma de fogo e de uso permitido e de arma de fogo de uso proibido, de modo a possibilitar o estabelecimento de critérios mais claros acerca da natureza da arma, se de uso restrito ou de uso permitido. A efetiva necessidade do porte se dá pela demonstração do exercício de atividade profissional de risco. O decreto estabelece o rol exemplificativo de atividades profissionais que estão inseridas em uma conjuntura que ameace sua existência ou sua integridade física. A vedação expressa a concessão de porte de armas de fogo portáteis e não portáteis para defesa pessoal, ou seja, não será conferido o porte de armas de fuzil, carabina, espingarda ou armas ao cidadão comum. A autorização para aquisição de uma arma de fogo portátil, posse de arma, será concedida apenas para domiciliados em imóvel rural, considerado aquele que tem a posse justa do imóvel rural e se dedica à exploração agrícola, pecuária, extrativa, vegetal, florestal e agroindustrial. Esse esclarecimento com relação ao porte de arma de fogo tem validade de 10 anos. Havia uma dúvida com relação a isso. Exceções à limitação para aquisição de munição. Ficam dispensados dos limites previstos no decreto apenas os integrantes das forças de segurança para as munições adquiridas para as armas de uso institucional. As munições adquiridas em estandes, clubes e associações de tiros para utilização exclusiva no local, bem como as munições adquiridas às instituições de treinamento e instrutores credenciados para certificar a aptidão técnica para o manejo da arma de fogo. Mudanças relacionadas aos colecionadores, caçadores e astiradores. Os caques registrados junto ao comando do Exército, mediante comunicação prévia, poderão adquirir o seguinte quantitativo das armas de porte e portáteis. Cinco armas de uso permitido e cinco armas de uso restrito de cada modelo por colecionador. 15 armas de uso permitido e 15 armas de uso restrito por caçador e 30 armas de uso permitido e 30 armas de uso restrito para atirador. Acima desses quantitativos, os caques registrados precisam de autorização prévia do comando do Exército. Atiradores e caçadores não poderão adquirir armas de fogo não portáteis. colecionadores poderão adquirir nos termos da regulamentação a ser expedida posteriormente pelo comando do Exército. E, finalmente, fixação de idade mínima de 14 anos para a prática de tiro esportivo, exigência de autorização de ambos os responsáveis. Então, foram algumas possibilidades de aclaração do decreto e, de qualquer forma, nós nos colocamos à disposição para que a equipe técnica da SAGE se coloque à disposição dirimindo ainda quaisquer dúvidas que, por acaso, possam existir. Ministério do Desenvolvimento Regional, esclarecimentos com relação ao programa Minha Casa Minha Vida. O Ministério do Desenvolvimento Regional esclarece que equipes técnicas da pasta e do Ministério da Economia estão aprofundando estudos e análises dos impactos de possíveis mudanças no programa. O MDR objetiva aperfeiçoar a política nacional de habitação, buscando integrar o programa Minha Casa Minha Vida às demais diretrizes de governo e a políticas públicas voltadas aos municípios, com ênfase nas áreas de saneamento, mobilidade, planejamento urbano, entre outros. O Ministério enfatiza que, para atender integralmente às necessidades da população beneficiada, a prioridade é focar na qualidade do ambiente construído e em estratégias acopladas ao desenvolvimento. Como o programa é uma das prioridades do governo federal, desde o início do ano, o MDR já desembolsou mais de R$ 1,4 bilhão para o Minha Casa Minha Vida. Além disso, em 2019, até o presente momento, foram realizadas mais de 50 mil novas contratações em todo o país. A proposta de revisão da política será encaminhada ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional. Eu agora me coloco à disposição de vocês. Algumas perguntas foram elevadas ao porta-voz. Eu pediria que as fizessem a partir deste momento. Boa noite, porta-voz. Gustavo Maia, Jornal Globo. Tudo bem, Gustavo. São duas questões. Uma, mais cedo, o presidente falou aos parlamentares da bancada do Nordeste que vai apresentar em breve, brevemente, a gente falou, um projeto com previsão de obter mais dinheiro em caixa que a economia prevista na reforma da Previdência. Ele disse que não queria adiantar ao que ele estava se referindo. Depois, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, falou ali embaixo que o presidente apresentou um projeto a ele, sem detalhes, de reavaliação de patrimônio, que poderia aumentar a arrecadação de alguma forma. Minhas dúvidas são, quem apresentou esse projeto ao presidente? Em que dados ele se baseou para apresentar essa estimativa aos parlamentares? Essa é a pergunta do milhão de dólares. Eu, quando conversei com o presidente, ele não me tocou neste assunto. Exatamente quem apresentou e quais os dados que estão validando a sua análise. Não obstante, eu vou repetir parte do que o próprio secretário falou a vocês para que fique bastante caracterizado o que significou a fala do nosso presidente. O projeto a que o presidente se referiu trata da reavaliação de patrimônio e alguns mecanismos que permitem a atualização dos valores e, com isso, acabar com boa parte do contencioso, boa parte da burocracia envolvida. Esse projeto será estudado e discutido com profundidade pelo Ministério da Economia. Então, gostaria que nós nos quedássemos neste nível de informação e, a partir do momento que eu as obtenha junto ao presidente da República, e mesmo junto ao Ministério da Economia, nós passaremos a divulgá-las. E outra questão, ainda sobre o decreto das armas, houve um mal-entendido com relação à questão da posse de arma para o morador de área rural. No release que o Planalto soltou, falava em apenas para domiciliados em imóvel rural. Mas, depois, a Casa Civil explicou que, no caso da posse, não há diferenciação e que essa palavra apenas acabou sobrando. Agora há pouco, e por isso eu não enviei antes. Eu queria saber se o senhor, por acaso, sabe o que está valendo nesse caso. Não, não tenho conhecimento, Gustavo. Vou buscar que a minha equipe argua a Casa Civil e ainda, hoje, eu te faço o envio da resposta. Obrigado. Eu que agradeço. Está funcionando? Boa tarde, Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. É o seguinte, voltando a esse projeto que o presidente falou com a bancada do Nordeste hoje mais cedo, a percepção da bancada, pelo menos da maioria dos parlamentares, é que ainda é algo muito embrionário. O que eu queria entender é por que o presidente falou de um projeto que ainda não chegou nem na sua primeira etapa de análise, é, eventualmente, para criar uma agenda positiva em meio a tantos conflitos com o Congresso? Qual que é o objetivo? O presidente é uma pessoa otimista. E, nesse sentido, ele já avançou em direção à bancada do Nordeste presente no café da manhã de hoje, com ideias e até mesmo propostas que serão analisadas mais profundamente no tema que nós estamos tratando. Então, sim, a expectativa do nosso presidente é de dar avanço à recuperação econômica, sempre tendo como foco a nova Previdência. Nova Previdência é essencial para que nós possamos, a partir da sua aprovação, encaminharmos novos projetos e fortalecermos outros que já estejam de posse do Congresso, a fim de qualificar ainda mais a nossa sociedade e colocá-la no rumo de um futuro promissor. Queria retornar ao assunto dos últimos dias, que é o Major Vitor Hugo. Ontem houve um rompimento público feito pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o líder. Eu queria entender se há alguma possibilidade do líder ser substituído, já que ele está completamente isolado por todas as lideranças partidárias do Congresso. E também, só mais uma coisa... Se o presidente deu alguma posição oficial em relação a esse rompimento público anunciado ontem pelo Maia. Há pouco, quando arguí o presidente sobre a questão Major Vitor Hugo, ele o fortaleceu na condução da liderança junto à Câmara, bem como tem muita convicção do trabalho a ser desenvolvido. Também pela deputada Joyce Halsman e pelo senador Fernando Bizerra. Então, é um trio de atacantes extremamente preparados e que, juntos com outros parlamentares e com a equipe de coordenação do Palácio do Planalto, há de levar o melhor àquela casa para a nossa sociedade brasileira. Boa noite, Porta Voz. Rony Ara, TV Globo. Tudo bem, Rony Ara. Tudo bem. Porta Voz, hoje pela manhã, o presidente falou no café da manhã que o governo tem muita vontade de acertar, tem bons ministros, mas alguns não têm o devido tato político. A quem ele estava se referindo? O presidente tem reiterado e utilizou em outras oportunidades essa mesma ideia, essa mesma percepção. Eu vou abrir aspas de palavras do nosso presidente. É um governo que se inicia, temos muita vontade de acertar, temos bons ministros, alguns não têm o devido tato político, têm a questão técnica, mas não têm a questão política. E, em consequência disso, acontecem alguns imprevistos. Mas todos nós, e o presidente se inclui neste conjunto, nós estamos focados no futuro do nosso país. Não temos, perdão, nós temos potencial para atingirmos o nosso objetivo, ele disse. Vou mais além. Ele também se colocou à disposição, assim como os ministros, nessa interlocução, os ministros da Casa Civil e o ministro-chefe da Segov. Então, ministro da Casa Civil, Onyx Loezone, ministro da Segov, general Santos Cruz, para ouvir e ajudar os deputados e senadores considerados importantes e vai além, todos os deputados e senadores, na defesa da nova previdência, junto aos estados e junto à federação como um todo. E outros projetos que sejam importantes ao país. Pessoa específica. Não, não se trata de nenhuma pessoa específica. Porta-voz, só mais uma pergunta. Com relação ao decreto ainda, como o Gustavo também falou sobre propriedade rural, eu vou fazer minha pergunta, caso o senhor tenha que enviar depois. É que o release do decreto de hoje, ele dizia que os moradores em imóvel rural poderiam adquirir armas de fogo portátil. E, ao mesmo tempo, diz que o exército que vai estabelecer quais são as armas que serão de aquisição permitida e quais que não serão permitidas dentro dos critérios de potência de armas. Então, a pergunta é, as armas portáteis que poderão ser adquiridas pelos moradores de imóveis rurais, elas estão submetidas à avaliação do exército? O que literalmente é dito é isso. Não obstante, eu, para ser tecnicamente correto e o mais correto possível, eu vou pedir para que vocês arguam a Casa Civil. Aliás, eu vou além. Eu vou pedir que alguém da Casa Civil desça ao comitê e se coloque à disposição de vocês. Eu vejo que existem alguns temas, alguns pontos ainda que estão obscuros e eu acho merecedor essa conversa entre vocês e a Casa Civil. Obrigada. Boa noite, porta-voz, Rudá Moreira, do SBT. Tudo bem, Rudá? Tudo bom. Porta-voz, a gente falou já um pouco sobre esse projeto que foi discutido, teria sido discutido entre o secretário Marcos Sintra e o presidente, mas também é uma coisa que o secretário disse aqui embaixo, que eu gostaria de saber se a posição do Planalto e do presidente é a mesma, como que o Planalto e o presidente avaliam a aprovação na CCJ da reforma tributária, que não é um texto que veio do Planalto, mas que, segundo o secretário Sintra, é um texto que incorpora as mudanças que o Planalto queria fazer nessa área e que, inclusive, mudanças no sentido, então, não se fariam mais necessárias, estariam de fora de uma futura reforma tributária que o ministro Paulo Guedes ainda deve enviar. Gostaria de saber se essa é a posição do Planalto, o presidente e o ministro Paulo Guedes aprovam e concordam com essa reforma tributária que está avançando na Câmara. Esse não foi um tema que eu conversei com o presidente. Não obstante, percebe-se pela clarificação do secretário com relação a isso que nós estamos tratando, que, sim, o Planalto se coloque ao lado, até porque, vindo do Congresso, estudado profundamente pelos nossos parlamentares, estando alinhado com as propostas do nosso governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro, claro que nós remaremos juntos para levarmos esse buque até o porto, e é um porto que vai estar bastante pacificado e que vai ajudar muito a nossa sociedade. Pode-se dizer que, assim como na Previdência agora, que o Congresso parece ter assumido a responsabilidade pelo projeto, o Rodrigo Maia já se declarou que o Congresso vai tocar independente de governo, dando a entender que esse novo texto agora tem mais a identidade assinada pelo Congresso do que diferente da que saiu aqui do Planalto. Na reforma tributária que vem de lá, agregou as ideias do Planalto agora, então há uma convergência maior entre as ideias do Congresso e do Planalto, pode-se dizer? Eu diria que na Nova Previdência também. Há uma percepção do Palácio do Planalto, que o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Congresso é um belo trabalho e que vai surtir o efeito, visto que eles próprios estão vocalizando a questão da potência fiscal, a similitude daquela que o próprio Palácio do Planalto já enviou no seu projeto. Igualmente, essa questão da reforma tributária. De qualquer forma, nós estamos tratando de questões que ainda não estão fixadas materialmente, de forma que se torna difícil nós tratarmos de questões que ainda não estão definidas efetivamente. Obrigado. Vai se bem.